2020 vai ser o primeiro ano sem São Silvestre na história da prova. E olha que em 1932 nem a Revolução Constitucionalista conseguiu parar a prova. É, mas calma que a coisa fica mais louca ainda. E o que você acha de 2021? Que vai ter duas São Silvestre. Não só em dezembro, mas uma no meio do ano também. Hoje, agora, urgente. CC Urgente, confere. Amiguinhos e amiguinhas, não estão inscritos ainda no canal Corredores? Onde mais você encontra notícias de última hora em cima do pedido? Dicas de produtos, treinamento, entretenimento, cobertura de provas quando tem? Na verdade, inscreva-se agora aqui no botãozinho embaixo e ativa o sininho para receber notificações, beleza? A São Silvestre subiu no telhado. São Silvestre em 2020? Não, só 2021. Mas agora oficial não vai ter mesmo. Desde 1925, ano de criação da primeira edição da São Silvestre, eles não falhavam um ano. Ah, teve uma revolução, Revolução Constitucionalista de 1932. Nem isso parou a prova. Mas esse ano é muito louco. A gente já está acostumado com as loucuras de 2020 e está oficialmente cancelada a prova que chegou-se a cogitar realizar a São Silvestre de forma virtual. Chegou-se ainda a cogitar realizar só para a Elite, a exemplo de outras grandes provas pelo mundo. Mas agora a coisa mais maluca de todas as opções foi feita. Ela foi jogada para 2021, mas não simplesmente cancelada. Ela foi empurrada para metade do ano. E a edição de 31 de dezembro de 2021 está garantida. Vamos ter uma edição extra. São duas São Silvestres. Você que nunca fez, vai ter a chance de fazer duas ano que vem. Essa São Silvestre 2020, ela foi empurrada para 11 de julho. Então, bota aí na sua agenda. 11 de julho, quando os organizadores esperam que o cenário seja outro, que a maior parte da população esteja vacinada. Enfim, é muito tempo. Empurra para frente. Adia a resolução do problema. E vamos ver. Se Deus quiser, o mundo até lá está bem próximo do normal. As pessoas imunizadas e já com condição de realizar esta que é a maior prova do Brasil. São Silvestre em 2019 reuniu 35 mil pessoas, fora os Pipocas, que já fazem parte. Pipoca, se você não está familiarizado, aquelas pessoas que vão sem pagar a inscrição e vão se juntando à multidão ao longo do percurso. Não é verdade? A IASCOM estava fazendo jogo duro com os Pipocas. Então, deu uma controlada. Essa prova chegou a bater quase 50 mil corredores. E estava saindo aí com 35 mil. É evidente que não tinha como realizar um evento desse em dezembro. Ia tirar muito do brilho da prova, realizar só com elite. Ia ficar muito sem graça. A marca da São Silvestre tem sim lá os quenianos, os brasileiros, que vão brigar lá na frente para conseguir o título dessa prova, que engrandece qualquer currículo. Mas o povão, o reveillon de corredor que rola durante a São Silvestre, o povo fantasiado, não dá para ficar sem esse pessoal. Então, num momento muito louco, em que até o carnaval foi empurrado para outro ano numa época aleatória, em julho, 11 de julho, vamos ter a primeira São Silvestre do ano, 31 de dezembro de 2021, a segunda São Silvestre do ano. É óbvio que é muito difícil para a fundação. Uma fundação, ela depende de recursos para se manter. Ela tem uma série de isenções tributárias, que é o caso da Fundação Casper Líbero, mas esse dinheiro da São Silvestre é uma bola, é uma montanha de dinheiro, uma bola de neve de dinheiro que faz muita falta para a Fundação Casper Líbero. Então, apesar de ser muito estranho, eles vão realizar a prova fora de época, em vez de simplesmente cancelar. E olha, a São Silvestre é aquela prova que todo ano ela é realizada, todo ano ela é cara, todo ano reclamam muito e todo ano ela lota. E eu sou capaz de jurar e aposto minhas fichas que as duas edições vão bombar, porque realmente é uma prova que você precisa fazer pelo menos uma vez na vida. Gente, vamos ficando por aqui, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Dá vontade de fazer essa, vai ser histórica no mínimo, essa São Silvestre micareta fora de época em julho? E o que você acha? Dá para encarar as duas com o preço que eles costumam pedir, acima dos 200 reais, aí na casa dos 200 reais da São Silvestre? Coloca aqui nos comentários que esse aqui é vídeo para dissertarmos a respeito. Valeu, ficamos aqui. É papum, esse é o CC Urgente, tá bom? Valeu, muito obrigado, beijo nas crianças, Jesus no coração, só vamos!